André Bernardo Rufino Pereira foi preso na oficina que trabalha em Goiânia. Contra ele, haviam mandado de prisão por tráfico de drogas. Lúcia garante que o marido é inocente. Pra mim, assim, foi muito humilhante, né? Isso que ele passou, assim, por ele fazer as coisas todas certinhas, assim. Eu acho que ele nunca pensou, passou na cabeça dele, que ele poderia sair um dia assim algemado. André é natural do interior do Maranhão. E, segundo a família, ele nunca foi a capital do estado, São Luís. Em 2011, se mudou para Goiânia. No ano seguinte, foi vítima de um assalto. Os bandidos levaram a carteira com todos os documentos. Um dos criminosos falsificou a carteira de identidade e começou a cometer crimes em nome de André. Quando eu conheci ele, ele falou que tinha sido assaltado por dois homens, que tinham levado o celular dele e que tinham levado os documentos dele, que ele tinha um boletim de ocorrência, que até hoje tem ainda, né? Esse amigo dele foi quem alertou procurar a polícia para evitar futuros problemas. Falei, André, vamos na delegacia, vamos deixar registrar a ocorrência, tudo certinho, pode te dar problema. E, de pronto, eu fui, já fiz, tudo certinho, para que não viesse a ter problemas futuros, né? E imaginávamos que nunca ia ter, né? Infelizmente, aconteceu tudo isso. Veja estes dois documentos. O primeiro é o RG verdadeiro, com a foto do André. Já o da direita é o falsificado, com foto de uma outra pessoa. Trata-se de Rômulo Sobral da Costa. Esta imagem mostra a primeira vez que ele foi preso por assalto, em 2006. Rômulo fugiu da prisão meses depois. Para não ser recapturado, o criminoso passou a usar a identidade falsa. Depois disso, ele foi preso novamente. Só que, desta vez, usando o nome do André, Rômulo conseguiu fugir de novo. Mas, no sistema, o nome do foragido não era o dele. E sim, do mecânico, que veio para Goiânia tentar uma vida nova. A gente foi observar em algumas peças do processo que foram encaminhadas pelo juízo de São Luís, para o juízo de Goiânia, e lá continha fotos do falsário, né? Que, até então, a gente não sabia que se tratava de Rômulo. Com a publicação da matéria, pela imprensa, a família do falsário, né? Nos procurou, passou a real identidade dele. E a gente viu que se tratava de uma pessoa que já era foragida, que, inclusive, possuiu uma execução penal em andamento por roubo no estado de Goiás. E fazia o uso do documento do André, na intenção de não ser recapturado pela justiça. A defesa se baseia nas fotos para provar que André foi preso injustamente. Veja que Rômulo tem cerca de 1,80m de altura, enquanto André é 10cm mais baixo. Outra diferença é que o verdadeiro criminoso tinha tatuagens, e André não tem nenhuma. Mas um detalhe que chama a atenção é que Rômulo foi assassinado há quase cinco anos. Só as fotos que já tem no inquérito, que já tinha no inquérito, não foi a defesa que juntou, por si só já era suficiente para o magistrado perceber que não era a mesma pessoa. Os dois fisicamente são completamente diferentes. Tem a questão da tatuagem, o André não tem tatuagem, o falsário tem várias tatuagens pelo corpo, inclusive na foto que consta nos autos, que inclusive eu utilizei dela para argumentar o meu pedido de revogação, ele tem um boneco chucky no braço. Tchau. Tchau. Tchau.